Olá galera de todo o Brasil, olha nós aí, vai, 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 dessa vez diferente, né? Estamos aqui na fazenda Taboquinha, pé da serra, aonde fica uma das maiores tropas do estado do Goiás, do Brasil todo, né? 60 puladeiros, todo ano é uma tradição, vai aí pra festa do Mouquim, vocês que não conhecem a festa do Mouquim? A festa do Mouquim é aqui no estado do Goiás, que acontece todo mês de agosto, todo ano a galera desce pra festa do Mouquim, né? Já tive o prazer de estar lá fazendo aí vários shows lá na festa do Mouquim, e a tropa Aiegua, aqui da fazenda Taboquinha, pé da serra, pensa em umas mulas bonitas, rapaz, mas eu tô multado numa aqui, ó, que já foi várias vezes pra festa do Mouquim, rapaz, mansinha, né? E eu vou chamar aqui agora pra falar com nós aqui, meu amigo, né, Baiano, que tá ali atrás, ali do chapéu, tá aqui meu irmão Gilson, também aqui da Taboquinha, aqui do município, né? Ô Baiano, eu quero que você, Baiano, fala aí um pouquinho aí da tropa Aiegua e também fala da festa do Mouquim, beleza, Baiano? Baiano, chega pra cá e fala um pouquinho aí da tropa Aiegua e também fala também da festa do Mouquim, Baiano. A festa do Mouquim, que tem uma festa muito mais no dos outros anos onde vai, vem vivo na Rô da Bavia, esse ano mas não foi por causa da Pepeza, tem uma hora que vem lá estamos juntos. E a tropa aqui é de uma tropa grande, bastando no lado de mim, pessoal lá é o da cuma, que fica mais composta que do raios sair, faz a cara de sol, a paçoca, só nós comeu na estrada. E nós corta a estrada aqui pra quem pega a serra? É, é, descansa também aí durante a viagem, né? Descansa, nós viajamos mais ou menos em ter uma hora, um dia da tarde, duas horas e para, mas nem tá pra lá. Vim é bom demais, né? Mas se for um velho barreiro, né? É feito, velho. Barreiro. Quando eu bebo ele, eu bebo doideira. Então vamos lá procurar a tropa? Bora! Vai, vai, vai! Opa, a Riega é uma das maiores tropas do estado do Goiás. É uma das maiores, rapaz. Olha o tanto aí, ó. Eita, nós, gente. É mula, é curro, cada um mais ruim que o outro, né? Pensa, pensa. Umas mula bonita, uns curro bonito, né? E é a tropa a Riegua. Respeita a tropa a Riegua! Siga nós do Instagram, Jair Solfera Oficial! Ô, Baiano, dá muito trabalho, Baiano, essa tropa, tem que ficar cuidando. Como é que é? Me explica aí, Baiano. Trabalho dá, né? Porque tem que estar cuidando, tem que estar dando remédio, tem que estar dando vermelho, sempre confiando, arrumando carro, porque pra descendo a desculpa de terra, quando tiver o trem bem arrumado, tava com esses pedaços. Baiano, e como é que é, Baiano? Você descendo aqui pra lá com o Rieguém, é dentro da massa, tem trilha, como é que funciona? É dentro da massa, tem trilha, como é que funciona? O Simonal, nós vai ter a estátua do Simonal para a Pé da Serra, só que ele é de gado e animal mesmo. Aí, ó! O dia amanheceu e ela não voltou Do novo teco